João Busco e a Dio Blanc Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha flor em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quando me constatar a outra face Eu tô com tal, não tô lá, tô com tal, coé, tô com balaia, tô lá, quando falo galã se espalhando Eu tô com tal, não tô lá, 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 tô lá Quando a luz acende, é uma tristeza pra presar, minha coragem não dá em cansaço Toda que tem sempre que se preta, dizem reza, cada 100 mil é da pedaço Eu salto a unificación com o paráquens, ela salto a bicoque, valeu do pocá Mas... O tempo corre no sul, corre meu, grande corre o no corre corre, o no senhor chega Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha flor em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quando me constatar a outra face pra paz um tapo-stalo no balão, um tapo levá-lo com a balanha fala com o palo, o galã se espalhando no ralo-rala, quando acaba balanha saco em faca e rapa, como rap eu me realizo quando a balança seja uma tristeza pra presa, minha contato no bar em dança assim, dois sempre que se traz a dizer sem reza, acaba sempre no melhor pedaço sempre no melhor pedaço no melhor pedaço no melhor pedaço ae